Os efeitos perversos do vulcão foi impedir a presença entre nós do professor Peter Herner. Sem mais delongas, passemos imediatamente ao que interessa, convidando para iniciar sua palestra o professor Marcelo Neves, um dos fundadores e suportes do programa de pós-graduação do Instituto Brasiliense de Direito Público. O professor Marcelo Neves nasceu em 1957, é cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicado pelo Senado Federal para ser conselheiro no Conselho Nacional de Justiça. Bacharel 1980 e mestre 1986 em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Direito pela Universidade de Bremen, 1991, pós-doutor na Faculdade de Ciência Jurídica da Universidade de Frankfurt, 1996 a 1998, e no Departamento de Direito da London School of Economics and Political Science, 2007. Livre docência pela Faculdade de Direito da Universidade de Fribourg, Suíça, 2000. Hoje é membro da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento do CNJ, membro do Instituto dos Advogados do Brasil e do Instituto dos Advogados de Pernambuco, membro da Ordem dos Advogados do Brasil, licenciado, professor associado da Universidade de São Paulo e professor de Teoria do Direito no mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público e no programa de estudos pós-graduados em Direito, mestrado e doutorado da PUC São Paulo. Com a palavra, o professor doutor Marcelo Neves, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, para a palestra intitulada Transconstitucionalismo. Bom dia. Inicialmente, caros estimados colegas, estimados estudantes, Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao diretor, presidente do Instituto, doutor Inocêncio Martins Coelho, pelo convite. E foi um convite com pouco tempo, mas eu não poderia deixar de ceder nesse caso, porque realmente é muito complicado nessas situações onde pessoas de renome, principalmente no Brasil, você fala de alemão, todo mundo fica babando, mas tem alemão também dizendo besteira, não é? Então, mas qualquer alemão, se você faz referência à cultura alemã, e um professor alemão, evidentemente isso cria uma expectativa no público muito grande. E isso dificulta aquele que eventualmente vem para se apresentar como substituto numa situação desse tempo. Eu me lembro que, recentemente, um colega me chamou para substituir uma ministra do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, que de repente isso não podia ir. Eu fui com muito boa vontade, esse grande amigo meu, quando eu cheguei no Congresso, foi aquela mal-estar, e foi o pessoal se retirando e reclamando, porque tinha pago na... Aí ela paga a inscrição e o pessoal reclamando. Então, é muito difícil a situação como essa, mas eu vou tentar aqui apresentar o tema do meu livro de forma resumida. Esse livro, Transconstitucionalismo, que foi publicado recentemente, e do qual eu fiz uma palestra em Heidelberg, há pouco tempo, em dezembro, a convite do professor Bogdandi, eu vou tomar essa palestra aqui lá, que foi com um grupo de professores ibero-americanos, então foi em espanhol. Eu pensei em também trazer a leitura em espanhol do texto, mas como a tradução simultânea, a maioria, aqui nós somos brasileiros, eu vou apresentar de maneira livre em português. O tema da palestra é transconstitucionalismo. Eu vou desenvolver quatro itens, do constitucionalismo ao transconstitucionalismo, depois a diversidade de transconstitucionalismo, transconstitucionalismo é um sistema jurídico mundial de níveis múltiplos, e limites e possibilidades do transconstitucionalismo, para chegarmos às observações finais. Basicamente, de forma muito simplificada, essa é a estrutura do meu livro, que está, infelizmente, só em português, mas eu sempre tenho publicado muito fora do português, em alemão, mas ninguém lê alemão, na verdade, só lê um litro determinado e os próprios alemães. Então, estou traduzindo agora com colegas para o inglês, para ver se tem uma maior divulgação do trabalho. Em primeiro lugar, do constitucionalismo ao transconstitucionalismo. Vejam bem, a questão do constitucionalismo aqui é tratada na perspectiva da sociedade moderna. Conceitos pré-modernos, conceitos empíricos de Constituição, não vão ser levados em consideração aqui. Evidentemente, todo Estado, quer dizer, o termo Constituição é ambíguo. Constituição serve até para algo do mundo biológico, do mundo físico. Porém, e também quando se fala do ponto de vista jurídico, político, Constituição, muitas vezes, é tratada como estrutura básica. E aí, mesmo na antiguidade, a noção de politéia, em parte, foi traduzida como Constituição. Quando falamos de Constituição aqui, nós vamos falar na perspectiva do constitucionalismo. E a pergunta que fica é a seguinte, quais foram os problemas que se apresentaram nas revoluções liberais que apontaram para a semântica do constitucionalismo? Nós podemos afirmar, basicamente, que foram dois problemas que foram enfrentados. Em primeiro lugar, o problema de limitação e controle de poder. Aquilo que, didaticamente, é tratado como organização do poder. De outro lado, a questão dos direitos fundamentais ou direitos humanos, numa perspectiva mais abrangente, que o termo direitos fundamentais é bem utilizado a partir da experiência alemã, porém, na tradição constitucional, por exemplo, francesa, aparece muito mais do Adelon, mesmo no sentido estatal. Então, essa história que direito fundamental e estatal e direitos humanos é internacional é uma incorporação colonial nossa a partir de apenas experiências típicas, especialmente da Alemanha. Mas não há nenhum fundamento. Há declarações internacionais que falam direitos fundamentais e há estados que não usam o termo de direitos fundamentais, usam direitos humanos na categoria da declaração dos seus direitos constitucionais. Então, essa linguagem varia muito. Então, fundamentalmente, de um lado, nós teríamos dois problemas. Limitação e controle do poder, organização do poder, incluindo, evidentemente, a questão da participação na formação do poder. E, de outro lado, a questão dos direitos fundamentais ou direitos humanos, ampliando e flexibilizando conceitualmente. Qual a resposta que foi dada a esses problemas? Então, se você tem um problema na perspectiva funcional, você procura trazer uma solução de problemas. Foram as constituições. As constituições foram artefatos jurídico-políticos para dar uma resposta a esses dois problemas. E a constituição aqui como constituição do Estado. Então, a constituição do Estado, que surge com os processos revolucionários, elas se apresentaram para responder a esses dois problemas. A constituição na perspectiva do constitucionalismo. Portanto, a questão que surge é que, em determinado momento, nós temos uma questão. O Estado, ele, se vê incapaz, no fim do século XX, de responder, veja bem, de responder isoladamente, com exclusividade, a esses problemas. Ou seja, as questões de direitos fundamentais ou direitos humanos, de um lado, e as questões de organização do poder, limitação e controle de poder, não são mais suscetíveis de ser respondidas pelo Estado exclusivamente. E essa questão, portanto, implica que os problemas constitucionais surgem em diversos níveis. Os problemas de limitação e controle do poder e os problemas de direitos fundamentais e humanos, eles passam a se apresentar como problema em ordens jurídicas às mais diversas, além do Estado. Então, quando tratamos de transconstitucionalismo, não se trata de um uso inflacionário de constituição. O que ocorreu a partir do fim do século XX, e eu estive no Instituto Europeu em Florença, como Jean Monnet Féllo, eu acompanhei esse debate, é que houve uma utilização inflacionária do termo constituição. Então, constituição da Europa, constituição dos direitos humanos europeus, da Convenção Europeia de Direitos Humanos, constituição da OMC, constituição do Mercosul. então, se folclorizou, o uso se tornou inflacionário. O que nos interessa propriamente hoje não é saber se há um surgimento dessa multidão de constituições. Isso não interessa. O que interessa é saber como estão sendo resolvidos hoje os problemas que, originariamente, os Estados pretenderam responder soberana e exclusivamente com suas constituições. Então, o foco não é propriamente o conceito de constituição, mas sim o conceito de problemas constitucionais. Então, aqui nós vamos ter a questão dos problemas constitucionais e o transconstitucionalismo procura observar que ordens jurídicas diversas, ordens jurídicas diversas, elas se confrontam com problemas constitucionais, o mesmo problema constitucionais simultaneamente. Então, isso é que é transconstitucionalismo. Como um problema constitucional surge com relevância para mais de uma ordem jurídica, seja da mesma natureza, estatal, estatal, por exemplo, seja de natureza diversa, estatal, internacional. Então, não se trata aqui desse jogo retórico de constituição europeia, constituição da OMC, constituição do Mercosul, sem limite, mas sim observar que há problemas constitucionais, ou seja, problemas de direitos fundamentais ou direitos humanos, por um lado, e problemas de controle e limitação do poder de outro, esses são problemas que a Constituição estatal deixou de ter capacidade de resolvê-lo, de enfrentá-lo isoladamente. Então, o transconstitucionalismo apontaria para o fato que esses problemas são enfrentados simultaneamente por diversas ordens jurídicas. E aqui nós teríamos uma diversidade de transconstitucionalismo entre ordens jurídicas. Nós poderíamos apontar inicialmente para formas dicotômicas, formas bilaterais. O transconstitucionalismo é direito estatal e direito internacional público. Isso tem surgido da maneira mais ampla. O mesmo problema constitucional é enfrentado ao mesmo tempo por uma ordem estatal e pela ordem internacional, seja regional ou mais ampla. Eu vou apontar dois casos da América Latina e da Europa. Começamos com a experiência europeia, um caso bem conhecido dos europeus é o caso Carolina de Mônaco. Nesse caso, o problema implicava uma relação entre liberdade de imprensa e o direito à intimidade. Portanto, havia o envolvimento de direitos fundamentais porque se tirou foto de Carolina de Mônaco com seus filhos, é um caso bem conhecido, e essas fotos elas foram divulgadas, foram divulgadas inclusive com os filhos dela. O Tribunal Constitucional Alemão sustentou a tese da prevalência na típica posição de ponderação do Tribunal Alemão da prevalência da prioridade da liberdade de imprensa no caso, considerando que pessoas proeminentes, pessoas que a gente usa no Brasil, as celebridades se usam mais na linguagem brasileira do cotidiano, teriam que contar com essa limitação na sua proteção de intimidade. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos tomou outra posição, enfatizou a dimensão do direito à intimidade. Vocês diriam, como se resolve isso? Essa situação não se resolve por um modelo hierárquico, piramidal de um Supremo Tribunal Federal ou da corte americana na sua típica arrogância. esse tipo de situação só se resolve num modelo daquilo que alguns americanos chamaram de constitutional conversation, quer dizer, conversação constitucional, ou eu diria diálogos transconstitucionais. A ideia de que uma ordem está certa e a outra está errada e aos internacionalistas, na Alemanha, o debate dos internacionalistas e dos nacionalistas, esse debate é um debate que deve ser superado. A questão básica é a capacidade de a disposição de um diálogo transconstitucional, significando isso que não há uma última rácio, não há última rácio em torno de problemas transconstitucionais. A rácio, quer dizer, a racionalidade própria é aquela da capacidade de dialogar. E esses problemas, portanto, vão estar presentes constantemente e cada vez mais. Na América Latina há vários casos também. Eu apontaria, por exemplo, o caso recente do depositário infiel. O depositário infiel, na tradição brasileira, da estrutura normativa legal brasileira, é considerado, quer dizer, havia possibilidade de prisão. Pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, não cabe a prisão do depositário infiel. O Supremo, no processo de transformação de sua própria jurisprudência histórica, até mesmo com mudança de posição de um dos ministros, o ministro Celso Mello, que antes era radicalmente a favor da ideia de que os tratados internacionais ratificados tinham o mesmo nível de lei ordinária, ele sustentou o Supremo a tese da supra-legalidade dos tratados de direitos humanos para que prevalecesse, não Alex Postério, mas sim nesse caso a lei superior que seria o tratado, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos de tal maneira que, deixando de lado a lei brasileira, a lei ordinária, prevaleceu o tratado ratificado. Então, o que houve foi uma reinterpretação, um reciclar-se da ordem jurídica para se adequar à ordem internacional na qual houve a relação transconstitucional, o problema era o mesmo. Mas é claro que há outra possibilidade, há possibilidades no outro sentido, há situações em que é difícil afirmar nu, apenas, a dimensão internacionalista. Eu aponto o caso do Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, ratificado pelo Brasil, prevê a prisão perpétua. É cláusula pétrea no sistema constitucional brasileiro a proibição da prisão perpétua. Como vamos resolver esse problema? Já há algumas manifestações de alguns ministros, ainda que não tenha havido a solução de casos sobre essa situação. Aí o diálogo transconstitucional implica essa adaptação recíproca. Alguns afirmam que não se trata de extradição, porque extradição é de Estado para extradição. No caso, o Tribunal de Roma, Penal Internacional de Roma, o Estatuto de Roma, tratasse-ia de uma entrega. Sendo entrega, não haveria os limites da extradição. Isso significaria que nós podíamos entregar o nacional também, porque não seria extradição. Mas surge um outro problema. A prisão perpétua, mesmo no caso de entrega, implicar, não ter respeito à nossa própria ordem. Então, aí tem que se buscar uma forma dialógica de prevalecer o modelo que o Brasil tem adotado na extradição, extradita, sob essa condição, que a pena máxima seja de 30 anos. É claro que são duas concepções, uma da vítima, outra do criminoso, quer dizer, uma que dá ênfase à gravidade do crime. E o aspecto da vítima é outra que protege os direitos humanos também daquele que praticou o crime. Porém, essa questão não será resolvida apenas por uma mera invocação de texto constitucional interno. Portanto, esses dois exemplos apontam e proliferam situações desse tipo para o transconstitucionalismo entre direito estatal e internacional público. Outro caso é o transconstitucionalismo entre direito estatal e direito supranacional. Quando eu falo de supranacionalidade, eu estou usando mais especificamente a experiência europeia. E eu falo que realmente arrigou um modelo de supranacionalidade, diferente internacionalidade, só temos mesmo de forma abrangente na Europa. Porque, no caso de supranacionalidade, embora possa se admitir que o tratado fundador precisa da ratificação, as normas infratratado constitucional, elas vinculam de maneira imediata. Portanto, há um conjunto de normas que vinculam imediatamente ao contrário do modelo do direito internacional público clássico, que sempre implica a ratificação. Portanto, embora o tratado fundador precise dessa ratificação, as normas subordinadas a esse tratado necessariamente, há modelo de incorporação de certas diretivas, mas isso não é a mesma coisa do que a ratificação. Portanto, surge uma ordem intermediária entre uma federação e o direito internacional, que é a supranacionalidade. Considerando a supranacionalidade, nós vamos observar os conflitos diversos entre a Corte Europeia e os tribunais constitucionais. Essa discussão não atinge só a postura mais nacionalista alemã, a conflituosidade, mas também se refere a situações em Portugal, na Espanha, recentemente na Itália, por exemplo, o professor italiano está aqui, a questão do uso de símbolos religiosos, quer dizer, isso mais com, eu acho que foi a Corte Europeia, quer dizer, surgem conflitos dessa natureza cada vez mais presentes e essa situação não se resolve por uma hierarquia linear. Aqui a gente pode usar, meu inglês é muito ruim, mas é o tango a hierarquias, quer dizer, hierarquias entrelaçadas do Hofstadter, quer dizer, não há um ponto de partida, a última raça, tem que haver uma dialogicidade, porque se a Corte Europeia, tem um professor português, o Poares Maduro, o Poares Maduros, que diz assim, se você soltasse um alienígena, hoje na Europa, ele caísse lá na Corte estatal portuguesa ou alemã, ele ia dizer, o centro normativo é aqui, mas se ele caísse lá na Corte Europeia, ele ia também, o centro normativo está aqui, a última instância, mas na verdade a última instância normativa, nesse tipo de experiência, não está em nenhum dos pontos, o que se precisa é de um diálogo transconstitucional. também nós temos o transconstitucionalismo entre ordens estatais. Esse transconstitucionalismo entre ordens estatais não significa necessariamente uma vinculatoriedade direta dos, de um Estado a outro, a ordem de outro Estado, mas significa um referir-se a decisões e a normas constitucionais de outros Estados como elemento que não é apenas de obter dictum, mas também que leva à construção da raça o decidente. O debate americano, por exemplo, no caso Lourenço versus Texas, onde se faz referência à legislação de outros Estados, à Convenção Europeia de Direitos Humanos e ao direito de outros Estados, nesse caso, se aponta claramente, fica claramente que nós temos um modelo de transconstitucionalismo entre ordens estatais pelo referir-se recíproco. A corte africana, sul-africana, a maioria de casos referentes a direitos humanos, ela se refere a outras ordens. por exemplo, no caso da questão de pena de morte, da proibição de pena de morte, há uma referência imensa a diversas ordens estrangeiras, inclusive a ordens estaduais dos Estados Unidos, da Califórnia, quer dizer, em situações referentes especialmente à pena de morte contra menores. Também, recentemente, nos Estados Unidos, e essa forma dialógica, não há forma unilateral hoje de subdesenvolvidos em relação a desenvolvidos, como diria um professor, mas também os Estados Unidos, agora no caso Simon, também um caso criminoso, quer dizer, as pessoas praticaram aquele crime chocante ainda de menor. E aí se discutiu a pena capital e o argumento também que prevaleceu foi baseado em outras ordens jurídicas que não admitem mais as ordens civilizadas, inclusive a Convenção Europeia de Direitos Humanos, a pena capital para os menores. Portanto, também aqui, esse referir-se, esse dialogar é recorrente também em diversas ordens de países mais desenvolvidos na constelação internacional. Então, os Estados Unidos, que foi um país receptor, como diz a Slota, ele passa a ser também um país exportador, ele passa a ter um caráter de receptor também. Portanto, aqui nós teríamos experiências as mais diversas, onde há uma... O Brasil, nessa tradição, também tem atuado muito, o Supremo, principalmente recentemente, no caso Elvanga, por exemplo, onde houve referências as mais diversas às ordens estrangeiras. Aqui também o transconstitucionalismo entre direito estatal e direito transnacional. Nesse caso, eu falo de transnacionalidade também no sentido muito transnacionalidade tem um pouco aqui com aquilo que o Toybina fala para a Lex Mercatoria, para a Lex Esportiva, para a Lex Digitales. Se trata de ordem jurídica, não é supranacional, nem é internacional. Procuro ser bem específico. Transnacionalidade tem a ver com ordens jurídicas cujos atores primários não são Estados, mas entidades privadas ou quase públicas que atuam transterritorialmente. O caso da Lex Mercatoria, por exemplo, no caso Putrabales, que é um caso típico na França, onde uma arbitragem transnacional definiu um determinado tipo de orientação na solução de um contrato. E uma parte que discordava recorreu a um tribunal estatal inglês. Por fim, houve uma ação da parte da empresa francesa perante o tribunal estatal francês sobre a anulação daquela arbitragem transnacional. E o tribunal, a Corte de Catação francesa, não cabe, nesse caso, anulação. O que nós pudemos apenas discutir se se executa ou não em nosso território. Mas não porque essa ordem é uma ordem anacional em determinado momento. O que significa isso? Essas ordens transnacionais se apresentam nessa perspectiva, e alguns Estados de Assumir, e a França é bem clara nisso, quer dizer, se a gente ler a obra de Gaiar, desse grupo que estuda nessa área, você vai observar que, nesse caso, o Estado admite que essas ordens são como, entre aspas, ordens soberanas sem território. Porque, assim como uma sentença estrangeira, eu posso aplicar, executá-la internamente, a mesma coisa com essas normas, com essas decisões e ordens transnacionais, eu poderei aplicar ou não, porém, ela não tem um território fixo. Mas o mais interessante que parece nessa área de transconstitucionalismo, transnacionalidade e estatalidade, é a lexia esportiva. a lexia esportiva tem que ser mais estudada, porque nós temos preconceito, principalmente no Brasil, você estudar a lexia esportiva, isso é coisa de jogador de futebol, mas não é bem assim, tem um significado. Vejam bem o caso de um ciclista espanhol, estudei vários casos, esse ciclista espanhol, ele foi atingido por situação de dor. Veja que o caso é um caso constitucional, porque ele foi atingido, afirmando, ele era um campeão importante mundial da Espanha, e ele foi atingido, ele foi descoberto pela UCL, o laboratório que é credenciado pela Associação Internacional de Ciclistas da Universidade da Califórnia, e ele foi atingido com doping. O que é que ocorre com ele? Ele diz que não interessa aquele exame antidoping, e faz um na Espanha, e diz que deve prevalecer o espanhol. O que é que o Tribunal Arbitral de Esportes que é a instância principal suprema do direito esportivo decide? Diz não. O espanhol recorre judicialmente na Espanha e diz, eu tenho de acordo com o artigo 26 da Constituição espanhola o direito de proteção jurisdicional. Ele recorreu à Constituição. O que é que respondeu o Tribunal Arbitral de Lozano? Mas o princípio da igualdade que rege a relação esportiva no plano internacional exige que haja subordinação de critérios comuns. O laboratório tem que ser aquele determinado pela respectiva associação esportiva. E é interessante que a decisão do Tribunal Arbitral ironiza com a Espanha. Tudo bem, a Espanha pode descumprir nossa decisão, mas achamos que não é interessante da Espanha ser excluída de todas as competições esportivas de ciclismo internacional. Então, mostra um poder imenso. Porque imagine se o Brasil pretende respeitar uma decisão do Tribunal de Lozano com o nosso arrogante Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, isso não tem significado prático nenhum se realmente houver uma postura mais radical por parte da FIFA e o Tribunal de Lozano diga que não cabe o Ronaldinho jogar porque é antidoping e o Brasil pretender jogar o Ronaldinho. Não vale nada se o Supremo der uma decisão que o Ronaldinho tem direito de jogar, porque vai prevalecer em última instância a decisão nesse caso do Tribunal de Lozano determinando que, caso contrário, o Brasil não vai participar da Copa. Evidentemente, não interessará e perderá toda a legitimidade dessa decisão. Portanto, a questão dos esportes, há vários casos, até em matéria contratual, entre um jogador paraguai que foi contratado, rompeu o contrato, ele tentou resolver o problema com o Tribunal Paraguai e prevaleceu a decisão do Tribunal Esportivo. Portanto, nesse campo também precisa-se não haver uma postura de cegueira recíproca, mas uma capacidade de diálogo. É claro que há aqueles internacionalistas que pretendem internacionalizar, transformar a lexa esportiva em algo do direito internacional público clássico com os estados tomando conta disso. É interessante que pode confundir aqui transconstitucionalismo entre ordem estatal e ordem local ex-estatal. Esse é um ponto bem interessante. Mais recentemente, especialmente na América Latina, surgem conflitos entre ordens jurídicas locais, para-jurídicas e a ordem estatal. É claro que se nós tomarmos uma postura iluminista, clássica, simplista ou um catolicismo mais elementar, nós vamos dizer que não cabe aqui respeitar essas ordens. Mas não é tão simples assim. Eu vou apontar alguns casos, por exemplo, do caso do Suruahá, que eu acho mais interessante, e o grupo Zianomami no Brasil. Há tribos, aqui não se trata de transconstitucionalismo interconstitucional, porque há transconstitucionalismo em regra interconstitucional, as duas ordens parte do constitucionalismo. E há transconstitucionalismo que é unilateral, implica uma capacidade de tolerância e aprendizado. Mas vejam bem, transconstitucionalismo, nesse caso, do Suruahá, é o seguinte, Suruahá, se a criança nasce, se ela nasce com efeitos físicos ou folgêmea, mas aí você vai dizer, mas, vamos dizer, mas, observando o caso, não era tão simples assim. Apenas chegar lá e aprender toda aquela comunidade, inclusive os antropólogos que lá pesquisam, inclusive os antropólogos, tem um projeto de lei até como cumplicidade, não era tão simples assim. Eu observei com estudos antropológicos, principalmente da professora Rita Segato, aqui da UNB, que aquele grupo tinha uma visão diferente, eles entendiam que a vida só vale a pena com uma certa felicidade. E, portanto, eles entendiam que aqueles com defeito físico iriam sofrer e também os gêmeos, porque a alma estaria dividida, então, seria uma compreensão, uma autocompreensão bem diferente da nossa. e observou-se também que no Suruahá 56% das mortes é por suicídio, porque eles entendem que a vida só vale com um certo prazer, então, se houver muito sofrimento, cabe o suicídio. Então, era outra compreensão. Esse grupo era um grupo que estava isolado, esse grupo estava isolado e nós chegamos lá. depois se observou que era uma prática nos Yanomami e grupos próximos que a mãe vai para dentro do mato no dia do parto. Se ela entende que não cabe ter o filho, ela deixa no mato e vai embora. Então, a vida só ocorre se a mãe traz no braço. Evidentemente, a gente poderia resolver unilateralmente com o constitucionalismo unilateral se nós partíssemos para prender toda a comunidade Yanomami e acabar, ia ser um etnocídio. Então, não é tão simples assim falar em nome do direito à vida para praticar um etnocídio como há projetos de lei. O debate parlamentar, porém, uma audiência pública, reduziu esse preconceito e compreendeu-se que situações como essa só podem ser resolvidas nos dois sentidos se positivamente, se houver uma capacidade de diálogo. É claro que pode-se propor estímulos para transformações dentro dessas culturas. Não se trata de um relativismo simplista, se trata da capacidade de estimular transformações sem atuar heteronormamente em culturas que estavam historicamente isoladas da nossa. Portanto, uma simples aplicação do modelo constitucional nesse caso poderia ter efeito. Imagine colocar toda essa comunidade de adultos numa carandiru qualquer da vida. A situação seria muito mais grave, muito mais contrária aos direitos humanos do que se pensa. Portanto, a coisa precisa ser analisada mais cuidadosamente. E também há casos de transconstitucionalismo que já está desvinculado até de um vínculo. Em todos os outros casos tem uma ordem estatal. mas aqui na relação entre supranacional e internacional. Outros tipos também, supranacional e transnacional, mas supranacional e internacional. Por exemplo, recentemente, a questão da OMC com a Corte Europeia há conflitos muito fortes em matérias tipicamente constitucionais. Ou seja, a supranacionalidade europeia em caso, por exemplo, sobre a importação de carnes que eram, vamos dizer, tratadas hormonalmente nos Estados Unidos, se entendeu que era questão de saúde pública e com esse argumento se levantou essa questão na Corte Europeia. A OMC teve uma visão completamente diferente, tratou a mesma questão como negação do direito de concorrência, portanto, limitação à competição internacional, ao livre comércio. A mesma questão foi tratada de maneira diversa pela Corte Europeia e pela OMC. portanto, aqui também questões constitucionais podem surgir nesse plano de conflito. E agora, o que mais interessa é o transconstitucionalismo em um sistema jurídico mundial de níveis mútuos. É claro que aqui a questão não é de hierarquia, níveis aí tem a ver também com hierarquias entrelaçadas e, portanto, não há a última ordem, mas nós podemos observar que cada vez mais nós temos situações em que o mesmo problema surge ao mesmo tempo simultaneamente para ordens diversas e com natureza tipicamente constitucional. Um exemplo típico está no Brasil recente, a questão dos pneumáticos. Os pneumáticos recauchutados, reutilizados, o Brasil apresentou uma reclamação na OMC contra a União Europeia para proibir a importação, porque isso seria contra o ambiente. Porém, havia importação também desses pneumáticos do Mercosul, de acordo com o acordo do Mercosul. O Brasil ganhou na OMC, mas a OMC disse, tudo bem, vocês terão que, vocês poderão deixar de importar, mas também de qualquer país. Foi o Supremo uma DPF, porque alguns juízes estavam dando liminares para a importação desses pneus, determinando, portanto, uma decisão contrária àquela da OMC. O governo brasileiro entrou com a DPF exigindo que fosse proibido, de maneira genérica. De certa maneira, na linha da OMC, o Supremo tomou uma decisão que procurou compatibilizar a OMC, dizendo que caberia, proibir a importação dos recauchutados europeus, mas, em face do acordo com o Mercosul, e, considerado o irrisório numérico da importação dos produtos do Paraguai e Uruguai, isso não teria nenhuma repercussão ambiental, argumentou que essa exceção caberia, pelo menos, por um tempo determinado. Então, foi da relatoria da Carmen Lúcia, foi muito confusa essa questão, porque o governo brasileiro, conforme órgãos diversos, o Estado brasileiro tomou disposições diversas. Então, aqui mostrou-se uma incapacidade de uma atuação unificada do próprio Executivo. Mas, no final, foi um debate transconstitucional típico. E aí, no meu trabalho, nesse meu livro, eu apresento vários outros casos, por exemplo, na própria questão da carne, por exemplo, havia presença dos Estados Unidos, de países europeus, da União Europeia, da OMC, vários interessados atuando, ao mesmo tempo, em torno desse problema transconstitucional. Evidentemente, a questão do transconstitucionalismo multiangular de direitos humanos é a que mais relevante hoje. Nós temos esse transconstitucionalismo, especialmente nos direitos humanos. Nós poderíamos, para adiantar, colocar o quadro. Hoje, embora haja muitas relações transconstitucionais bilaterais, o transconstitucionalismo perpassa todos os níveis de ordem, sejam jurídicas no sentido estrito, seja para jurídicas, como ordens locais de natureza antropológica. e, nesse contexto, nós temos situações, a própria situação do Suruahá, há uma referência à convenção da OIT, a 69, se eu não me engano, agora, em que se diz que as ordens indígenas e tribais deverão respeitar os direitos fundamentais dos respectivos estados e também os direitos humanos internacionais. Então, se a gente fosse simplista, nós aplicaríamos as normas internacionais concernentes referentes ao direito da vida e do direito fundamental da nossa Constituição, resolveríamos o problema. Mas isso era uma falsa solução do problema na própria perspectiva dos direitos humanos, que os direitos humanos não se impunem. A ideia de imposição, de constitucionalismo imposto, tem um debate nos Estados Unidos, é muito simplista. Você pode até ter o borrowing, quer dizer, o constitucionalismo emprestado, que também é problemático. Mas o fundamental é a capacidade de ter uma dialogicidade e uma compreensão do outro. Portanto, nesse caso, nós temos a presença de diversas ordens e o problema é o mesmo. Então, como nós vamos resolver essa questão se, ao mesmo tempo, diversas ordens reivindicam a solução do problema. É claro que uma postura, vejam bem mesmo em caso da relação com ordens totalitárias ou com modelos que não são mais de criminalidade, mas é de um transnacionalismo, como o professor Paul Schiff, um professor americano, escreve sobre Al-Qaeda, por exemplo, que é tratado pela OTAN e pelos Estados Unidos como se fosse um Estado, fosse. Então, não é tão simples também enfrentar essa questão no modelo unilateral, porque o unilateralismo leva também a um anticonstitucionalismo dentro de Estados constitucionais, como o Guantanamo. Quando se toma postura unilateral, a tendência também é, por parte da ordem que se propõe constitucional e defensora dos valores constitucionais, é que essas ordens, no seu afã de impor daquilo que eu chamei imperialismo dos direitos humanos, ela tende, ela mesma, a de respeitar aquilo que se convencionou chamar direitos humanos, é o caso típico da prisão de Guantanamo. Portanto, nesses contextos, é muito mais importante a capacidade de, embora seja unilateral aqui o transconstitucionalismo, de estar na posição do outro, não no sentido de aceitá-la, mas de poder oferecer elementos que levem ao desenvolvimento. É claro que há limites. O modelo de ponderação otimizante, nesse caso, ele é problemático, porque, em relação entre princípios e regras aqui, eles tomam um caráter de um trapézio complexo. Princípios e regras da ordem europeia, princípios e regras da ordem portuguesa, princípios e regras da ordem internacional de Haia. Você tem um conjunto de construções e a pretensão otimizante é a pretensão nesse contexto de narcisismo. Esse narcisismo constitucional, eu não diria nem paroquialismo, como diz a Slota, ou provincianismo, como fala o Ackerman, eu diria que é um narcisismo constitucional. pensar que pode-se partir para o modelo de otimização. Nesse caso, é muito mais relevante um modelo de contenção, de contenção e do olhar para o outro, quer dizer, essa capacidade de considerar a dupla contingência no sentido lumaniano. O que é a dupla contingência entre alta e ego? A dupla contingência entre alta e ego significa que, para que haja a construção do social na interação, isso já vem do Passons, quer dizer, nós temos que partir que o outro, aquele que está do outro lado, poderá atuar diferente das minhas expectativas e que também a expectativa do outro poderá ser diferente da minha. Se não há dupla contingência, não há sequer vida social. A vida social supõe, no mínimo, essa possibilidade de admitir a atuação do outro contrária às minhas expectativas, ao meu vivenciar a minha experiência do outro. Essa dupla contingência normalmente é tomada no plano da interação. Luma fala também que entre sistemas, ou no caso, entre ordens, pode-se pensar também em dupla contingência, ou seja, o direito a olhar para a economia, ele tem que observar que nem tudo na economia vai ocorrer da forma da expectativa de direito. E a economia observar o direito sistemicamente, tem que contar que o direito pode ter uma atuação que não corresponde à orientação econômica. Essa pluralidade de ordens, essa pluralidade de construção de ordens, também se reveste, de sistemas, também se reveste em ordem. A ordem determinada tem que supor que a outra ordem na sua autocompreensão pode ter um sentido bem diverso. Isso vai implicar não uma ponderação otimizante que caria a tendência destrutiva um expansismo de uma determinada racionalidade. O fundamental aqui é a capacidade exatamente de limitar o imperialismo sistêmico que uma forma de ver prevaleça definitivamente. Então, aqui, nós teríamos também de considerar por fim os limites e possibilidades do transconstitucionalismo. É claro que ninguém vai negar que essa coisa tem um pouco de idealismo, porque, se nós pensarmos hoje na situação da sociedade mundial, Weltgesellschaft, World Society, para não usar a linguagem cansativa da globalização, globalização, na verdade, é uma construção semântica de algo que vem se desenvolver desde os descobrimentos para Luhmann e outros pensadores, Wallstein para a linguagem alemã. Essa sociedade se torna mundial a partir dos descobrimentos e, no caso, uns dão valor à economia, outros não, como é o caso de Luhmann. Mas essa sociedade hoje, cada vez mais integrada, os estados e as culturas são diversas, mas a sociedade como sistema social mais abrangente é uma. Não temos mais saída. E dizer que não, eu aponto que a comunicação maior hoje de um jovem desse ocorre com o seu vizinho, evidentemente que não. Aqui em São Paulo, os vizinhos não se conhecem, mas diariamente está se vendo televisão, está se comunicando pela internet com outras partes. fundamentalmente a sociedade é mundial, embora com vários estados, com várias culturas. Nessa sociedade hoje, evidentemente, há uma simetria das formas de direito. Quer dizer, é claro que eu falo de forma de direito aqui, não no sentido que Buckel, uma marxista, recentemente escreveu a forma do mercado e a forma do direito como um modelo de alienação. Eu falo no plural, formas de direito são os modelos diversos de reprodução do sistema jurídico com diversas ordens. Nas formas de direito, nós temos, tanto entre ordens jurídicas como a americana e a boliviana ou a paraguaia, é claro que o poder de imposição da ordem americana é muito maior. E também o próprio poder da ordem americana de respeitar a ordem internacional é muito grande. Então, essa condição empírica é inegável. Existe essa simetria na capacidade de impor normativamente. Portanto, nesse sentido, o transconcionalismo tem um limite empírico. Porém, isso não significa que ele não possa atuar como exigência funcional. ou seja, no modelo atual, eu entendo que essa Welt innenpolitik do Habermas, quer dizer, a ordem interna mundial que seria construída a partir da reforma do direito internacional e valer para todas as ordens, é de uma utopia, de uma idealização simplista. Só o filósofo alemão mesmo pode falar isso e ser tão respeitado pelo mundo. Se falasse um nordestino qualquer, é claro que era levado ao ridículo. Mas a Welt innenpolitik realmente é inconcebível e não é suscetível dentro dos contextos atual, mundial, de ser imposto. Então, do outro lado, o modelo de fragmentação, de fragmentação que o Toibna sustenta, é problemático, porque fragmentação pós-moderna não leva a tessitura de nada. É claro que empiricamente tem havido fragmentação, mas a questão não se resolve apenas em apontar para a fragmentação. E aqui eu retorno a um trecho de Luhmann, onde ele fala a ordem diferenciada de comunicação. O fundamental não é só manter, como falava Luhmann, em relação aos direitos fundamentais, uma ordem diferenciada de comunicações em que os direitos se desenvolvem em diversas esferas, mas promover essa ordem, promover uma integração sistêmica que implique não a fragmentação nem uma última raça definitiva. Isso no plano da integração sistêmica. No plano da pretensão normativa, promoção de inclusão. E aqui, assim como cabe uma crítica ao Cossi QNM em relação ao item 2, porque o Cossi QNM fala no item 2 de utopia ou hegemonia, e na verdade não é nem utopia nem hegemonia a tentativa aqui é reconhecer que o transconstitucionalismo oferece melhores condições para solucionar problemas constitucionais que ultrapassam fronteiras. Mas, quanto à pretensão normativa, a promoção da inclusão, e aqui também não se trata nem de comunidade, no sentido, quer dizer, novamente, do Cossi QNM, nem de hegemonia. Comunidade implica a unidade da membership, quer dizer, você ter um vínculo de valores, uma identidade valorativa. É claro que há comunidades hoje, porém, partir de um conceito de comunidade para construir uma ordem jurídica global ou internacional, como propõe o Cossi QNM, é problemático, porque o que existe realmente é a pluralização de valores, é a pluralização de identidades na sociedade mundial. Mesmo dentro do Estado, se eu estiver hoje em Nova Iorque, evidentemente, é uma ilusão falar de uma comunidade americana, porque não existe essa comunidade, isso é uma ideologia construída a partir do nacionalismo do século XIX, que ainda impregna a nossa mentalidade. Mas não há comunidade, no sentido, pelo menos, de Tönes, como algo que implica essa unidade valorativa. E também não há condições de trabalhar apenas com hegemonia, comunidade como contraposição à hegemonia, porque dentro de comunidades também há hegemonias. Então, o conceito de contraposição do Cossi QNM, comunidade em vez de hegemonia, é fáil. Na verdade, o que se precisa não é pertinência como membership, como identidade valorativa, mas sim de inclusão. E aí, sim, uma ordem transconstitucional, quer dizer, o modelo transconstitucional, não uma ordem, o modelo transconstitucional aponta para a capacidade de inclusão, que é a inclusão, é acesso aos benefícios de sistemas sociais. Só o modelo de diálogo transconstitucional é capaz de promover a inclusão. Modelos hierárquicos, piramidais, ou modelos de fragmentação, têm apontado muito mais para a fortificação da distinção entre incluídos e excluídos. Portanto, no meu entender, o transconstitucionalismo pode ter um papel decisivo para avançar no sentido de transformação, de redução de exclusão e aumento de inclusão jurídica e social. E aqui as observações finais. Esse trabalho todo tem um fundamento de base, é claro, teórico, filosófica, e aqui, em primeiro lugar, se a gente parte para o construtivismo radical, que eu estudei muito tempo com esses autores, quer dizer, li muito, porque eu fiz doutorado e o Luma era o segundo orientador, eu tive que ler toda essa parafernália, esses chatos todos europeus, mas, de qualquer jeito, li. E esse Heinz von Forster, ele é um imigrante, ele sustenta que há um ponto cego para todo observador. Isso é uma questão até ótica, porque, se eu estou aqui, o Paulo está ali, o Paulo, eu vejo o que o Paulo está vendo, eu não posso ver. Então, todos nós temos pontos cegos, nós não podemos observar certa dimensão da realidade. Então, diante disso, tudo é parcial, tudo é construção parcial. Isso é inegável, quer dizer, sempre há um ponto cego para qualquer observador. A questão é que, cabe observar, também, que, se a gente parte disso, eu vejo o que tu não vees. Isso é o título de uma palestra de Luhmann, criticando um pouco a escola de Frankfurt e o Habermann. O que eu vejo, tu não vees. Quer dizer, exatamente, que a minha perspectiva, sendo diferente da sua, você não pode ver os problemas da forma que eu vejo. Então, isso é inegável na própria dupla contingência na construção de realidade. Mas o grande problema do transconstitucionalismo é admitindo isso e para a alteridade. Quer dizer, dar um salto no sentido da alteridade e, sem negar os pressupostos construtivistas, afirmar o ponto cego ou outro pode ver. Evidentemente, toda forma de desenvolvimento, seja internacional, social, seja entre ordens ou entre sistemas, dependem fundamentalmente dessa superação de um narcisismo. Quer dizer, pontos que eu não posso ver, o ponto cego, aquela dimensão do real que eu não posso rever e, portanto, o fato de que minha construção é limitada, o outro, aquele que está, o alta, entre ego e alto, o outro pode oferecer elementos para eu solucionar aquele problema. E eu me lembro aqui que o Aldron, que é um americano, ele diz, interessantemente, que nessas formas de diálogo transconstitucional, caberia você, como biólogo, que pesquisa lá na Austrália, a gente está aqui, a gente aprende cognitivamente com ele, também no direito, a gente aprender com as experiências normativas do outro. Quer dizer, o direito não seria apenas um sistema específico nacional, o sistema jurídico seria mais amplo e nós teríamos ordens diversas e essas ordens dialogariam para o enriquecimento do conhecimento normativo. Então, nesse sentido, me parece que o transconstitucionalismo importa exatamente essa postura de que nós podemos, na alteridade, construir, fortificar a nossa identidade. A identidade se constrói permanentemente considerando a alteridade. Esse reciclar-se de uma ordem, o aperfeiçoamento, um amadurecimento de uma ordem, principalmente hoje, num mundo superintegrado, no nível transterritorial, exige exatamente essa postura que é a postura de observação também do outro observador e o que ele observa. Muito obrigado pela atenção. Convidamos o professor doutor Mark Tuchnet para ocupar a mesa principal. O professor Mark Tuchnet nasceu em 1945, graduou-se em 1967 com o conceito Magna Cum Laude na Harvard Law School e doutorou-se em 1971 em Direito, obtendo no mesmo ano também o grau de Mestre em História na Universidade EILE. Foi professor na Faculdade de Direito da Universidade de Wisconsin a partir de 1973. É membro da Harvard Law School desde 2006. Publicou mais de 12 livros e numerosos artigos sobre temas de direito constitucional e história do direito, entre os quais destacamos aqui uma obra em dois volumes sobre a vida de Sargoud Marshall, primeiro juiz negro da Corte Suprema dos Estados Unidos, e a obra intitulada Tribunais Fracos, Direitos Fortes. Foi presidente da Associação das Faculdades de Direito dos Estados Unidos e foi eleito em 2002 para a Academia Americana de Artes e Ciências. Com a palavra, o professor doutor Mark Tushnet, com a palestra Formas Alternativas de Controle Judicial e Separação de Poderes. I want to thank the Institute for inviting me to give this lecture and for the opportunity to come to Brasilia. I want to begin by apologizing to the translators for not having a prepared text that they can check my oral presentation against and on their behalf to you for any difficulties that they therefore might have in translating my remarks. I should add, though, that at the end of the last session, the legislators apologized unnecessarily for not having done a good enough job. I thought the work they did was quite spectacularly effective. I want to, as the lecture title indicates, talk about alternative forms of judicial review that have developed over the past generation and their connection to the enforcement of social welfare rights. I'm going to begin with some introductory remarks about the difference between or the origins of strong form review and then turn to an examination of several types of what I've called weak form review. I'll then offer a defense of weak form review along the lines in some ways suggested by the prior presentation of judicial review as a form of conversation or in the literature that I have engaged in in a form of dialogue. After that defense, I'll talk about the value of weak form judicial review in connection with the enforcement of social welfare rights and then we'll conclude with some remarks about the future of weak form review. One preliminary observation about terminology is the term used in the United States and I understand that also in Brazil for the practice of courts assessing the nationality of legislation diante das normas constitucionais e revisão judiciária. Em outras nações, sobretudo nos países do Commonwealth, a terminologia é revisão constitucional e quando eu faço conferências como estas no Canadá ou na Irlanda, há alguma confusão a respeito dos meus temas. Então, eu quero salientar que eu estou falando do fenômeno da avaliação tradicional da legislação quanto à sua constitucionalidade. Do ponto de vista histórico, a única forma de revisão tradicional foram as chamadas formas fortes. em parte porque durante muitos anos, centenas de anos, ou digamos cem anos, o desenvolvimento constitucional nos Estados Unidos foi a única nação que apresentava um tribunal constitucional efetivo e a forma da revisão constitucional nos Estados Unidos era uma forma forte. Como forte, eu entendo que os tribunais identificam normas constitucionais, depois aliam a legislação para determinar se ela é coerente com as normas constitucionais tal como o tribunal as entende. e se eles descobrirem que ela não é coerente com essas normas da forma como o tribunal as entende, esse estatuto é invalidado para todos os propósitos. A terminologia nos sistemas de direito civil e alguns sistemas constitucionais de ter efeitos erga-homines não é exatamente apropriada para os Estados Unidos e seu sistema mas ajuda a pensar em tais termos para servir de orientação na prática através desse caminho, através desses termos. Isto é verdade nos Estados Unidos mesmo no que respeita a casos que são levados aos tribunais por indivíduos pessoas individuais a diferentes formas ao redor do mundo de queixas individuais quanto à constitucionalidade ou isso é bastante comum nos Estados Unidos aliás aliás a nossa Suprema Corte ao interpretar a nossa Constituição entendeu que apenas as pessoas físicas ou seja os indivíduos são eles permitidos apresentar questões de constitucionalidade mesmo que o legislador ou uma outra parte ou um presidente que atue como presidente não tem o poder de deslanchar a intervenção dos tribunais dos tribunais o modelo norte-americano foi e continua sendo uma de revisão forte a legislação baseia-se quer dizer toda a legislação que é vista como anticonstitucional é invalidada para todos os propósitos isso é verdade mas ao mesmo tempo vale para pequenas áreas da legislação considerada como o próximo passo na revisão tradicional o tribunal tal como visto por Hans Kelsen a tribunal de formato kelseniano na sua forma cuba é pura não tem autoridade para decidir individuais causas individuais mas para esses casos e os seus limites as restrições do tribunal kelseniano se exercem a ponto de poder até invalidar estatutos legais em todas as suas aplicações vou dizer algo mais tarde a respeito da transformação ou transformação parcial dos tribunais kelsenianos e tribunais constitucionais genéricos por enquanto vou mostrar como está o próximo estágio no desenvolvimento da revisão constitucional tradicional ocorreu depois de 1945 quando uma série de nações Alemanha Japão ocupadas por tropas inimigas outras um pouco mais tarde revisaram as suas constituições para incluir alguma forma de revisão constitucional a maioria dessas ações praticamente todas adotaram uma versão do tribunal constitucional no modelo kelseniano mas muitos outros inclusive a Alemanha muito rapidamente chegaram a incorporar um processo de queixa individual de alguma espécie na fase inicial no estágio inicial esses tribunais constitucionais também utilizaram o sistema da forma forte lá por 1990 em 1980 na década de 80 ocorreu uma inovação institucional no que se refere à revisão tradicional no momento em que a ideia da revisão constitucional ou seja uma avaliação da constitucionalidade da decisão por um tribunal de alta hierarquia essa ideia tinha se tornado uma parte essencial da compreensão das pessoas a respeito de que significa constitucionalidade seria impensável hoje para uma nação fazer um texto constitucional que não incluísse alguma forma de revisão de constitucionalidade de arguição de constitucionalidade na verdade hoje em dia apenas uma ou duas nações Austrália e Nova Zelândia não tem arguição de constitucionalidade para questões de direitos humanos e mesmo eles estão se dirigindo no sentido da arguição de constitucionalidade o que aconteceu em 1980 foi o desenvolvimento de uma nova forma de arguição tradicional de constitucionalidade que enfraquecia o efeito da declaração por um tribunal de que uma lei era incoerente com a constituição esse desenvolvimento não foi uma reversão no sentido de uma ideia mais kelseniana limitando o número de órgãos que poderia arguir a constitucionalidade perante um tribunal constitucional abriu-se também para casos de queixas individuais eu não quero descrever diferentes tipos de formas fracas de arguição e depois de descrevê-las se alguma explicação de porque essa inovação ocorreu foi necessária ou a darei mas há diferentes versões de arguição fraca uma todas elas têm a mesma característica de que os tribunais articulam normas constitucionais e avaliam legislação referindo-se às normas constitucionais vigentes mas esta é a forma fraca quando eles aplicam os seus valores suas normas a estatutos legais esses estatutos não são automática nem necessariamente considerados ineficientes mesmo no caso em que o tribunal está fazendo a avaliação este último caso é uma forma particular de uma dessas formas mas a forma chave consiste em que a avaliação jurídica da constitucionalidade é expressamente entendida como não ser a palavra final sobre esse assunto permitam-me descrever provavelmente as duas mais bem desenvolvidas formas de arguição fraca uma usada no Canadá e a outra usada no Reino Unido eu devo dizer que eu uso corrente e talvez inapropriado isso eu vou explicar quando chegar à minha conclusão quando o Canadá adotou essa nova legislação em 1982 foi por razões políticas localizadas foi a fim de conseguir que uma série de províncias estivessem de acordo com a nova legislação foi colocada uma norma dentro dessa carta de direitos dizendo que legislação pode se tornar efetiva não obstante determinados providimentos da carta se o legislador declara que ele deseja que esta lei se torne efetiva não obstante a carta ela estaria em vigor durante cinco anos e nesse período de cinco anos é importante porque a cada período de cinco anos no Canadá tem que haver uma eleição e os votadores têm uma chance de avaliar de acordo com o seu juízo se esta legislação deveria tornar-se eficiente para todos sempre isso se refere àquele mecanismo que eu chamei de não obstante mas foi raramente utilizado no Canadá de lá para cá mas a noção repito neste caso é que você pode imaginar um caso em que alguém vai à Corte Suprema desafiar esse estatuto legal como sendo contrário à Carta de Direitos que é a Constituição canadense e o Tribunal Supremo canadense pode se ele estiver de acordo de que essa legislação é incoerente com a Carta de Direitos o legislador pode responder a isso relatorando o estatuto legal incluindo um providimento que dizendo não obstante essa incoerência nós queremos que esse estatuto seja eficiente de qualquer jeito no Reino Unido a lei de direitos humanos de 1998 prevê o que eles chamam declaração de incompatibilidade a lei de direitos humanos inclui na lei britânica doméstica a maior parte das disposições da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a lei dos direitos humanos diz que o Tribunal Supremo da Inglaterra pode de novo avaliar a legislação para verificar se ela é compatível com os providimentos da Convenção Europeia e se determinar que essa legislação não é coerente com os providimentos da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos as tribunais superiores podem declarar a legislação incompatível incompatível isto é praticamente uma declaração de incompatibilidade que não tem efeitos legais imediatos do ponto de vista político é pior obter uma declaração de incompatibilidade do que ter o estatuto impedindo a atividade dos políticos para não cobrir as atividades que os leitadores previam mas se ele for declarado incompatível será impossível sua aplicação ou seja uma quase declaração de incompatibilidade a expectativa e a prática sempre foram que o governo quando recebe uma declaração de incompatibilidade de fato modificará a legislação para torná-la compatível com a Convenção Europeia e isso de fato foi a prática uniforme para fins práticos uma característica do sistema britânico é bastante interessante quando há uma declaração de incompatibilidade isso significa que a legislação precisa ser modificada para não se tornar incompatível ou seja o Parlamento tem que elaborar uma nova legislação a lei de direitos humanos prevê um mecanismo através do qual o ministro encarregado da lei pode ser motivado pelos seus próprios motivos fazer uma emenda dessa lei sem voltar ao Parlamento e esperar que ele o faça assim o ministro tem que submeter essa emenda ao Parlamento de acordo com um procedimento segundo o qual o Parlamento colocará isso numa via rápida de votação mas o extraordinário aqui é que a legislação é modificada por um ato ministral e não por um legislador posteriormente sim pelo legislativo mas inicialmente por alguém que faz parte do executivo ministro que muda isso digamos pela sua vontade pessoal essas são as duas formas mais proeminentes de revisão fraca eu mencionei que havia três razões porque se desenvolveu essas formas fracas de revisão há uma razão histórica uma razão conceitual e uma terceira primeiro do ponto de vista histórico a forma fraca de revisão foi vista como uma maneira para acomodar noções modernas de revisão judicial e revisão constitucional ideia moderna de que a constituição requeria uma forma de revisão jurídica temos longas tradições de supremacia parlamentar os parlamentos canadenses e britânicos durante séculos entendiam-se a si próprios como sendo legisladores soberanos para suas nações ilimitados por nada a não ser o seu bom senso e a sua consciência política para criar política pública essa soberania parlamentar é incoerente com novas noções de constitucionalidade justamente uma das origens da ideia de constitucionalismo são as ilhas britânicas mas as ideias modernas requerem qualquer tipo de revisão judicial a forma fraca de revisão acomodou por assim em dizer essas noções modernas com a supremacia do parlamento e foi diferente do modelo kelseniano eu quero dizer um pouquinho a respeito do modelo kelseniano kelsen também pensou que um tribunal constitucional especializado era uma forma de acomodar a revisão constitucional com a supremacia do parlamento mas o que ocorreu foi que houve uma transformação que o exigido o modelo kelseniano confinava a revisão constitucional a uma gama relativamente estreita de agentes que poderiam deslanchá-la mas ao longo do tempo o constitucionalismo pareceu requerer a capacidade de os tribunais avaliarem queixas individuais queixas apresentadas por pessoas individuais para ver se os seus direitos constitucionais individuais estavam sendo respeitados há números que mostram que esse desenvolvimento se deu mas uma vez que você tem dito que um tribunal tem que considerar queixas individuais ou seja queixas apresentadas por um indivíduo em particular que considera que seus direitos constitucionais estão sendo infringidos uma vez isso dito o modelo kelseniano não parecerá ser uma solução totalmente satisfatória e de fato o que nós temos visto é a invenção de diferentes formas de queixas em processos de queixa individual por exemplo o Tribunal Federal Constitucional Alemão foi anterior a essas mudanças mas a ideia de que algum mecanismo devia existir para permitir a um indivíduo poder levar um Tribunal Constitucional a levar a considerar a constitucionalidade de algo que o aflige está cada vez mais difundido ou seja esse compromisso não pode mais ser kelseniano hoje em dia e a revisão da argüição tem que ser hoje em dia uma solução apropriada depois temos um outro conceptual uma revisão da reforma é uma forma de acomodar a ideia da revisão tradicional com noções de autogovernança democrática considerando a ideia da autogovernança democrática tudo isso foi muito difícil e controvertido nos Estados Unidos e de certa forma é um dos componentes primários da teoria constitucional eu não quero fazer isso aqui e hoje o que eu quero saber é apenas que a preocupação a respeito de que havia uma tensão entre revisão jurídica e a autogovernança democrática estava profundamente enfronhada na constitucionalidade pelo mundo todo a origem foi quase certamente a experiência nos Estados Unidos no início do século XX do tal chamado era partner quando a corte suprema invalidou a motivação da legislação interferia com a liberdade de economia e a liberdade de propriedade e o direito à propriedade a ideia de que isso foi rotulado de ativismo judicial colou forte nos Estados Unidos na década de 20 do século passado é importante mencionar um trabalho que criticava a revisão tradicional por motivos de autogoverno autogovernança democrática porque isso levaria a haver um entrelaçamento entre governos e juízes essa ideia de que havia uma tensão entre autogovernança democrática e revisão tradicional acabou se encaixando no pensamento dos teóricos de constitucionalidade e dos designers de textos constitucional embora que a atenção desses constitucionalistas mudaram a sua atenção da diferença dos direitos de propriedade em favor do que se chamava direitos humanos deixando o direito à propriedade fora disso não obstante a herança das preocupações pela atuação judicial persistiu até hoje mesmo até hoje e foi parte das razões da criação de uma forma de revisão fraca no Canadá e na Grã-Bretanha em terceiro lugar eu montaria o argumento funcional para as reformas fracas as formas de revisão fracas isto é um assunto bem mais complicado e por isso eu gostaria de me espraiar a respeito dele no sentido de oferecer uma reforma das formas de revisão fraca com uma forma para levar a uma melhor concatenação das instituições numa democracia constitucional os argumentos funcionais começam com a observação fácil de se fazer em termos abstratos e fácil de encontrar um acordo para isso quando manifestado de forma abstrata mas é muito duro para as pessoas apreciarem integralmente em qualquer caso específico o ponto inicial é que digamos leis de direitos humanos constitucionais em geral estão formuladas de forma muito abstratas referências à liberdade de expressão liberdade de imprensa dignidade humana igualdade de todos os seres humanos tais são os termos usados nos documentos que as leis não aplicam no nível de abstração ao contrário as leis tentam ser mais penalizadas se imaginar um legislador dizendo nós entendemos que o problema está relacionado com aquele direito constitucional e esse problema está relacionado com aquela forma de direito constitucional do novo ponto de vista e está ali e coerente com aquele direito propriamente entendido você traz alguns exemplos deste fenômeno primeiro são exemplos muito ali na literatura primeiro é uma liberação e se não me engano liberdade de expressão você deverá saber que qualquer pessoa em qualquer outro lugar é a regulação da liberdade de fala é algo requerido em termos de igualdade e igualdade em certa extensão pela noção de liberdade de expressão digamos que o legislador tenta regular esse tipo de expressão adota uma versão do que a noção abstrata de expressão de expressão extrema trata-se de discurso obiêntico implicando que esse julgamento não é irrelevável vocês podem não concordar com isso mas tenho certeza se os Estados Unidos a posição da regulação de direitos adentos seja incompletível com as regulamentações de liberdade de expressão se isso for uma expressão razoável da ideia do que a afirmação da liberdade de expressão é isso chamaria um problema de especificação e há muitas especificações alternativas razoáveis de a noção abstrata então o segundo evento seria a ação afirmativa que pretende melhorar a situação de classe e raça muitas pessoas acham que a ação afirmativa é coerente com a promoção de igualdade dependendo da noção do que significa igualdade que por exemplo corresponde a igualdade de resultados outros acham que a ação informativa não constituem com a ação de verdade porque acham que a igualdade bem entendida requer mais do que a formal não é diria que há essas argumentações podem ser compreensões razoáveis do que a exigência igualdade é finalmente uma das questões que vai ser breves mesmo no caso precisa de muitos projetos um congresso noções de Mônaco noções de privacidade de liberdade de imprensa sem entrar em idade ou de que se pode dizer razoávelmente sobre liberdade de expressão requer ou impede um fomento de privacidade à divulgação de determinadas informações de caráter privado poderíamos dizer que a proteção da privacidade individual pode ser considerada como superior ao direito de liberdade de expressão em muitos contextos específicos não em cujo caso a presidência da colina é um exemplo extremamente bom dos assuntos que Mestre Neves mencionou hoje cedo em como torres transconstitucionais lhe dá lugar ao problema de especificação então temos as preocupações básicas e vamos a justificativa funcional para justificar uma previsão fraca a possibilidade de especificar as alternativas razoáveis sobre a característica da sociedade determinada da lei dado isso eu que que é interessante arrondi a Quadra Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto